Alô turma, tá no ar no Ceará Abelha agora, entrevista lindíssima, não perde não, vem com a gente. É, Michelle Menezes mais uma vez com a gente, contando tudo, atualizando, muito babado com ela, muita emoção, só coisa boa. Obrigado, Mim. Obrigada a você, meu amor. Assista agora. A aula era muito querida, muito, 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 muito. Muito, muito. Você se emociona quando você lembra. Não tem como não se emocionar, né, Michelle? Acho que vem história da cabeça, vem tudo. Clevinha Santana, vivo de Paulinha Abelha, parece não ter se preocupado muito com as acusações que recebeu recentemente e chegou a viralizar na internet. Um fã afirmou ter visto ele aos beijos com outra mulher no condomínio onde o ex-casa morava, afirmando ter até fotos, que até o momento não foram divulgadas. O fato é que Clevinha, apesar de ter se defendido lá no poste, parece não ter se importado muito com as ofensas que recebeu. Ele até fez uma homenagem à sua amada Paulinha Abelha, eternizando tudo o que eles viveram juntos através de uma tatuagem. Uma tatuagem de abelha. O momento foi filmado e mostrado passo a passo pelo atual cantor. Confira. Tudo bem? Pois é, hoje foi um dia muito esperado por mim. Eu estou aqui agora no Clube do Riz. Meu amigo Vitor Igor. Tá com a homenagem à minha abelha. Eu vou mostrar pra vocês como ficou daqui a pouquinho. Galera, olha só. Agora eu estou aqui com o Roger. Cara, brigadão. Final, mano. Ó, o risco ficou por conta dele, tá? Ó, a tatuagem está aqui. Batendo. Top demais. Quero agradecer. De verdade. E em breve nós vamos estar fazendo outro. Vamos, vamos fazer um fechamento massa. Obrigado aí. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, viu? Valeu. Valeu mesmo. Pessoal, olha só. Tem uma coisa bacana aqui pra falar aí. Assistindo vídeos e dancinhas. E não ganha dinheiro. Olha só. Vou deixar o link aqui de um vídeo. Mas vocês precisam. Então não perde essa oportunidade porque vale super a pena, tá? Sem muito tempo de assunto. A calcinha preta está em uma das suas melhores fases. Apesar da grande perca da cantora Paulinha Abelha. Um dos últimos shows representaram. E nesse São João, eles têm mostrado a muita força de vontade e que os shows não podem parar. Olha a animação total dessa multidão. A calcinha preta está em uma das suas melhores fases. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.